Olá galera, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com a Manu e com o Bibi, que tá aqui se arrumando. Oi gente, bom com vocês? A gente tá indo pro aeroporto de Congonhas agora, porque a gente vai... Pra Goiânia! A gente foi convidado pelo Cartoo e o Santinas também, pra gente gravar lá, pra gente passar um pouco das séries lá. E a gente tá indo agora pro aeroporto, encontrar o Santinas e pegar o avião. Então se você quer continuar assistindo, vem comigo. Vem com a gente. A gente agora tá indo fazer o check-in, que é tipo um voo específico pra ir lá, sabe? Porque se a gente fosse em voo normal, ia ter que pegar um monte de conexão e nananã. Ai que... Vou botar aqui pra vocês, tá? Oi cara. Oi. Oi Felipe. Riqui, peraí, vou experimentar com essa mão. Agora a gente já despachou as malas, a gente tá indo no caminho do embarque. O Riqui tá aqui, Manu. O Miguel dormiu, gente. Ainda não mostrei o Miguel pra vocês no vlog. E agora a gente tá indo lá na sala esperar o voo. Conta, Manu, o que aconteceu com o seu voo do Rio pra cá? Voo do Rio? O que que aconteceu com o meu voo do Rio? Ah, tá. Ficou fazendo assim, tá me entendendo. Me alançou, deu muita turbulência. Gente, eu ficava assim, tambaleando. Nossa, foi horrível o meu voo pra cá. Foi horrível? Não, na verdade pra São Paulo, né? Enfim, foi horrível. Mas aí quando a gente embarcar, eu volto e mostro pra vocês. Beijo. A gente já passou pela Polícia Federal. Aí agora a gente tá aqui. O aeroporto tá lotado hoje. Aqui tá o pessoal. Aí você tem que tirar o casaco, tem que colocar o celular, tudo pra passar. Porque eles acham que você tá com coisa. Aí você tem que passar por lá. Agora a gente vai entrar no avião. Tá um barulhão. Olha só. O Riqui tá vlogando. Riqui, dá um oi aqui. Dá um oi aqui. Oi. Oi. Aqui. Aqui o Riqui também tá vlogando. Oi. Aqui a sopira. Tô ali, as aéreas. Olha o Miguel, gente. Dá um oi, Miguel. Filho. Ele tá interessado no brincadeira. Olha o brincadeira do Miguel. E daí a gente já vai decolar. A gente tá aqui na janela. Olha só a vista. Eu vou mostrar pra vocês. Acho que sim. Daqui. Espero que vocês tenham conseguido ver, porque eu tô gravando com a câmera frontal. Daí eu acho que não vai dar certo. Mas é isso. Então quando decolar e tiver lá no céu, eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Beijão. Agora eu tô deitado aqui no colo da minha mãe. O avião tá ali, ó. Deixa eu dar foto pra vocês. E eu não gosto de turbulência. Eu não gosto de ficar no avião. Eu fico com medo. Porque a minha mãe me deixou com medo. Porque quando o avião fazia turbulência, ela abria a mesinha aqui. Então ela fazia bem assim, ó. Daí eu fiquei com medo agora. Daí agora eu fico assim também. Com medo de avião. Né, mãe? Ah, não. A pessoa deitou o banco, gente. Olha isso aqui. A pessoa deitou o banco na minha frente. Será que ela é escuta? Fazer o quê, né? Mas é isso, gente. Quando chegar lá eu gravo pra vocês, tá bom? Beijo. Sempre que eu faço isso. Olá, Caldas Novas! Tô descendo aqui, ó. Tá meio que chovendo, gente. Tá cheio estranho. Pronto, agora eu vou lá pegar minhas balas. E ai, que dor, Ju. Entupiu tudo, Ju. Já cheguei aqui no resort. Que tal? É muito grande, mano. Ah, Carol. A Manu tá no outro ônibus. Aqui a Sofia, que apareceu só agora. E aqui tem umas lojinhas. Olha só pra mostrar pra vocês. Oi? Eu quero conhecer o hotel. Sofia quer conhecer o hotel. E agora eu fiz o check-in, vou entrar no quarto. Eu acho que a gente vai na piscina depois. Os filhos até 11 anos, passem aqui no check-in do cartão que vocês irão receber um brinde, o cartão e toda a programação. Que eu verão divertido. Obrigada. Ou seja, nós invadimos o complexo. Então nós temos programação pra todas as crianças. E também pra família. Esse passaporte, ele é individual. Aqui nós temos todas as atividades que estão acontecendo, de segunda a sábado. Amanhã mesmo, nós vamos ter um encontro com os personagens. Quem é que conhece o Jake e o Fim? Ai, que legal. E o Ben 10? Eu também. E a florzinha? E eu não vou contar o restante, que é pra vocês ir. Minha princesa Jujuba. Isso, menino super poderoso. Isso. Minha princesa Jujuba. Exatamente. Mas eu não vou contar o restante, que é pra vocês poderem ir. Amanhã mesmo, tem um encontro com os personagens. Já cheguei aqui no quarto e eu quero mostrar pra vocês o meu passaporte. Vou explicar pra vocês como funciona. O quarto, ele é lindo. Tem espelho aqui, tem copo aqui. E o banheiro, gente, achei muito legal. Olha só. Bom, agora eu vou explicar pra vocês como funciona o meu passaporte. Quando a gente chega, a gente ganha esse carimbo aqui. Que a nossa mãe deu a entrada da gente aqui no resort. E todas as brincadeiras do cartoon que vai ter, né? Que é o verão divertido. A gente vai ganhando carimbo quando a gente participar. Então tem o desencarnador do Gumball. Tem o túnel do Jake. Ó, só. Gincana maluca do Gumball. Boliche do Cartoon Network. Oficinas de cupcake reino doce. Tem várias coisas aqui. E eu vou fazer tudo isso com os meus amigos. E agora eu vou almoçar. Vem comigo. Até o elevador tá estampado aqui, gente. Com o B10. Olha que legal. Verão divertido. Cartoon Network. Agora eu tô aqui no restaurante. E eu vou me servir. Vou pegar o prato aqui. Nossa, que da hora. Tem um luzinho aqui, ó. Nossa, que louco. É uma caixa. O que tem aqui, será? Aqui tem o arroz. Deixa eu colocar o arroz, gente. Segurando a câmera e pegando a outra. Passa o corpo mesmo? Tá bom. Feijão. Feijão. Eu vou comer. Ah, aqui é o Kitts. Eu falei assim pro Riki. Né, Riki? Ai, tava pegando na dúvida. Eu falei assim, ah, cadê? Eu tô chateada. Cadê batata frita? Deu um cheito aqui. Eu peguei batata frita, frango grelhado, arroz, feijão e nuggets. A gente tá indo ver a piscina que a gente vai... Opa, quase caiu. A gente vai ver a piscina agora. E ela é verde. Não é azul, não. Ela é verde. Azulejo. O azul. Azulejo. Azulejo. Dá pra testar a tartaruguinha aqui. Nossa, tá muito sol. Vou torrar. Tem uma lá. Tem uma maior lá. Ah, ele tem um negócio de... Vamos lá. Não molha meu celular, por favor. Ah, não. É lá, é lá. Desculpa. Estou sendo guia hoje. Já estou indo no lugar rádio. Nossa, são duas horas. Quase que caí. Quase que eu cheguei aqui, parece que é umas duas e meia. Cara, eu ainda estou com fome. Sério? Eu acho que eu vou comer outra fraca. Tem essa daqui. Ah, vamos nessa daqui. Ela é maior. Eu também posso ir. Parece que é rasa. É, mas não é muito coisa. É rasa, é rasa. É rasa. Sabia que eu também passei nessa piscina, porque eu tenho boia. Vou usar boia. Mas você não precisa da boia, Sofia. Erradinha. Ah, a minha mamãe quer, né? Hã? Agora a gente está aqui na piscina. Está o Bibi e a Manu aqui. Oi, gente. Bom com vocês? Aí o Bibi me emprestou uma capinha que eu posso mergulhar o iPhone. Caso ele caia, né? Vamos ver. Pode ver? Então vai. Foi. Ah, deu certo. E agora a gente vai passar a tarde aqui. E depois vai ter o jantar com pizza. É. E daí eu gravo para vocês, tá bom? Beijo. Olha quem está aqui, chegou. É eu. O Rick. Ai, peraí. E a Sofia? Cadê a Sofia? Sofia? Dá oi, Sofia. Beijo, bebo. Oi. Bora, depois da piscina, olha só. Gente, é um sorvete. Eu acho que isso aqui é de flocos com chocolate. E depois eu vou subir no quarto para me arrumar. E daí a gente vai jantar pizza com o pessoal do Cartoon. Então eu vou me arrumar, vou subir, vou trocar de roupa, tomar banho. Aí eu mostro para vocês como vai ser o jantar. Agora a gente está aqui na pizzaria. Está aqui o Bibi. Oi, gente. Estou. Oi, gente. Sofia, o Bibi. Estou me referendo lá. Aê, obrigada. E a gente vai comer pizza. E eu gravo para vocês quase até aqui. E já está acabando o dia. Já está acabando o nosso dele vlog. Já está acabando o vlog de hoje, gente. Agora, depois da pizza, eu não gravei para vocês porque a gente comeu tudo. Só sobrou de doce. Aqui está o pessoal. Está todo mundo encharcado porque está chovendo lá fora. E daí a gente veio... Uma trilha imensa. Aí veio uma trilha imensa. Veio eu, uma docinha, com a lanterna do celular. E a gente está tudo encharcado. Aqui, olha. Você não se molhou, né? Está rindo de vocês, seus bobóis. O cara se molhando. Olha o gestão da caraca, ela está olha o rio. E amanhã é um longo dia, gente. Agora a gente vai dormir. Eu não estou aparecendo. Aí é hora de vai dormir, né? Eu adoro. Beijo, se inscreva no canal, clique em gostei. Comente aí o que vocês acharam. O que você mais gostou desse vlog. Beijo para vocês. Como é que é? A gente amanhã vai conhecer. Vai conhecer tudo aqui. Então fica com Deus. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.